Esta transição chama-se The Speed. É super fácil. Usamos um tecido e um prato para a câmera deslizar melhor. Depois a câmera no chão com a lente virada para cima e rodas. Podes fazer também com o telemóvel ou o GoPro. Só tens que garantir que rodas no mesmo sentido nos dois clipes. E está feito!